Tá colhendo pólen, abelhinha, tá preparando pão Pão de flor da vida, abelhinha amiga, tá em oração Tá colhendo pólen, abelhinha, tá preparando pão Pão de flor da vida, abelhinha amiga, tá em oração Que vibra como um raio, vai por onde for O beija-flor dourado vai de flor em flor Anunciando a vinda de uma estrela linda O mais puro amor Que vem ensinar como renascer E cuidar da vida para bem viver Contemplar belezas da mãe natureza E simplesmente ser Vibra como um raio, vai por onde for O beija-flor dourado vai de flor em flor Anunciando a vinda de uma estrela linda O mais puro amor Que vem ensinar como renascer E cuidar da vida para bem viver Contemplar belezas da mãe natureza E simplesmente ser Simplesmente ser Tá colhendo pólen, abelhinha, tá preparando pão Pão de flor da vida, abelhinha amiga, tá em oração Tá colhendo pólen, abelhinha, tá preparando pão Pão de flor da vida, abelhinha amiga, tá em oração Em oração Pão de flor da vida, abelhinha, tá em oração